Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, das moedas, né, da loteria, né, gente, Bolão, graças a Deus que tá aí, né, fazendo sucesso aí, graças a Deus. Gente, isso aqui é o Tribolão, né, e hoje tem dois jogos, né, que é o Quina e o Loto Fácil. Eu estou aqui mostrando cem jogos da Quina registrados, tá, gente, concurso cinquenta e um, cinquenta e seis, tá, deixando bem claro, concurso cinquenta e um, cinquenta e seis, tá, gente. A gente não pode mostrar tudo, porque a gente tem que dobrar um pouco, por causa do código de barra, né, se a gente ganhar e o rack pegar, você já viu, ó, data é vinte e seis, tá vendo, gente. Tá aí, ó, tá, gente, tranquilo. Eu tô filmando agora, por quê? Porque muita gente tava reclamando, né, gente, que as fotos estavam muito ruins, né, então resolvi agora filmar, tá aí, ó, tá, tá aí. São cem jogos, tá, gente, são cem jogos, tá. São cem jogos aí, muito bem feitos, tá, são cem jogos bem elaborados, tá aí. Aí, quem preferir que eu publique as fotos, é só comunicar, tá, gente. É só comunicar aí. Tá aí, é concurso cinquenta e um, cinquenta e seis, né, hoje nós vamos ser abençoados. Mais uma vez, né, gente, que já fizemos, né. Então, mais uma vez, nós vamos ser, são cem jogos, tá, gente, deixando claro, são cem jogos da Quina. Tá aí os jogos aí, ó. Agora tá filmado tudo grande, bonitinho, né, gente. Tá aí, tudo certinho. Se ficar pior, se não ficar bom assim, vocês me avisem, tá, gente, pelo WhatsApp aí, porque os participantes que estão vendo aí, vocês me avisam pelo WhatsApp, tá, gente. Tá aí os jogos aí, tá. Cem jogos da Quina. O negócio é mostrar o número do concurso e os jogos, né. O número do concurso, a gente sabe a data, que é vinte e seis aqui, ó. A gente tá sem mostrar nada, ó, vinte e seis. De dezembro. Eu tenho medo que mostrar o bilhete e o hack, com qualquer coisa, eu não sei o que que esses hacks olham aí, que conseguem, tá pegando aí, né, gente. Aí a gente ganha aí, e os hacks pegam, aí vocês me matam, né. Então tá aí, gente, os cem jogos, tá. E o jogo que eu falei, né, gente. E o jogo que eu falei. Opa. Esse aqui deu zebra. Esse aqui tá achando que... Se ganhar, eu vou ter que entrar online na mesma hora e receber, porque parece que eu mostrei lá alguma coisa, não sei não. Né, tá aí, ó. Tá aí o... Esse aqui, gente, são os números que eu falei, que é os números que eu estou apostando neles. Eu jogo pra mim e jogo no bolão. Tá, gente? Então, se eu ganhar, eu ganho duas vezes, né. No bolão e particularmente. Que é os jogos que eu estou apostando, tá, gente. Apostando mesmo. Então tá aí, gente, esses aí são os jogos da Quina. Pra que vocês possam conferir. Quem não gostar desse jeito, assim, de demonstração, é só falar pelo zap, tá, gente. Aí eu vou começar a passar as fotos, tá. Pelo canal também. Eu não vou mandar no zap de cada um, não, como eu falei. Tem que acompanhar o canal. Obrigado, uma ótima noite, boa sorte e até 21, 21 e 30, que é a hora mais ou menos do sorteio. Obrigado. Falou, Carlos G, o rei do bolão. Tá bom. Vamos lá.